Música Queridos filhos e filhas, é quarta-feira. Quarta-feira Mariana por Excelência. E nós nos encontramos aqui, no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, de Curitiba, nas Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, na presença real de Jesus Eucarístico, para rezarmos o Terço das Santas Chagas. Desde já, nessa quarta-feira Mariana, convido você a mandar os seus pedidos de oração. Por favor, sinta-se à vontade, 0 operadora 41 3221 6060 e fala com os nossos atendentes. Você tem um pedido, uma súplica, uma inquietação na alma, 0 operadora 41 3221 6060. E com certeza, pela intercessão de Nossa Senhora, Ela que reza conosco agora, nossas preces chegam ao Senhor. Música Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponso de latos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Graça, Misericórdia, meu Jesus, Nos pecados presentes, cobrimos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do Terço das Santas Chagas desta quarta-feira, contemplamos Jesus ressuscitado, aparece a Maria Madalena. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu irei buscar. Jesus lhe disse, Maria. Voltando-se, ela exclamou em hebraico, Raboni, que quer dizer, Mestre. Neste primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, de Nosso Senhor Jesus Cristo, rezemos, dobremos o nosso joelho, por todos aqueles que se encontram sem esperança, sem ânimo, sem coragem, sem confiança, por aqueles que estão passando por um estado de prostração. Vamos juntos rezar e elevar a nossa súplica a Deus. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, para cantarás de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas. No segundo mistério do Terço das Santas Chagas, desta quarta-feira, somos chamados, com a intercessão de Nossa Senhora, nunca esqueça, a pedir, a rezar, a contemplar a vida de Jesus. E nesse segundo mistério, contemplamos Jesus ressuscitado, acompanha os discípulos de Emaús. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles, mas os olhos estavam-lhes como que vedados e não o reconheceram. Aproximaram-se da aldeia para onde iam e ele fez como que se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar, fica conosco, já é tarde e o dia já declina. Entrou então com eles. Aconteceu que estando sentado juntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhes. Então, lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Queridos filhos e filhas, no segundo mistério do terço das Santas Chagas desta quarta-feira, rezemos pelas famílias. Pela sua família, pela do seu vizinho, pela família de um parente, de um amigo e também dos inimigos, rezemos por todas as famílias que vivam a união, a harmonia, a paz. Pelas famílias, dobremos o nosso joelho em oração. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. No terceiro mistério do Terço das Santas Chagas, nesta quarta-feira, nós somos chamados a contemplar Jesus, que aparece aos seus discípulos, desejando-lhes a paz. Enquanto ainda falavam, Jesus apresentou-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensavam estar vendo um fantasma. Mas Ele lhes disse, Por que estáis perturbados? E por que tem desdúvidas em vossos corações? Vê de minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, apalpai e vede. O Espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Neste terceiro mistério do Terço das Santas Chagas, na presença de Jesus Eucarístico e com intercessão de Nossa Senhora, rezemos por todos os que estão passando tribulações e que estejam agora com a fé abalada. Eis minhas mãos, eis os meus pés, diz o Senhor. Portanto, por aqueles que estão em tribulações, dificuldades, momentos de tormenta, de tempestades, rezemos juntos. Mas, se você lembrar de alguém agora, ligue 0 operadora 41, 3 2 2 1 60 60 e deixe estes nomes com os nossos atendentes. Nós rezaremos por eles. Juntos, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Queridos filhos e filhas, no quarto mistério do terço das Santas Chagas, nesta quarta-feira, com a intercessão de Nossa Senhora, somos chamados a contemplar Jesus cura a incredulidade de Tomé. Oito dias depois, estavam seus discípulos outra vez no mesmo lugar e Tomé com eles. Estando trancado às portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, coloque aqui o seu dedo, vê minhas mãos, põe tua mão no meu lado, não sejas incrédulo, mas um homem de fé. Tomé então disse, meu Senhor e meu Deus. Queridos filhos, nos coloquemos como Tomé diante do Senhor das Santas Chagas, as Santas Chagas dolorosas e gloriosas e vamos superar a nossa incredulidade. Rezemos na intenção de todos aqueles que se apartaram da igreja, que se afastaram da vida sacramental, por alguém que você quer pedir um volta para casa, por alguém que perdeu a fé. Mas também rezemos por nós, Senhor, aumentai a nossa fé. Repita comigo, Senhor, aumentai a nossa fé. Nessa intenção, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para a verdade a nossa salvação, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Chegamos ao quinto mistério do Terço das Santas Chagas nesta quarta-feira, Mariana. Maria reza conosco e somos chamados a contemplar Jesus que envia os apóstolos em missão e nos envia. Jesus aproximou-se e lhes disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Vamos rezar este quinto mistério do Terço das Santas Chagas nesta quarta-feira, colocando a sua intenção. Agora, faça um esforço e coloque diante de Deus a sua intenção. Como igreja, rezamos por todos os que são perseguidos. pelos mártires de hoje, pelo Santo Padre e o Papa, pelos bispos, pelos padres, pelos leigos e por toda a igreja de hoje perseguida. Com fé, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de nossa saudade. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus santo, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. 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 deixando o seu testemunho. No manto de Nossa Senhora, nos sentamos protegidos. Nas santas chagas de Jesus, nos sentamos revigorados. Permaneçamos em Jesus e Nossa Senhora. Conto com a sua oração e rezemos uns pelos outros. A CIDADE NO BRASIL E agora está reservado o momento, aqui, nessa tenda do Senhor, do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e das Santas Chagas, na presença do Santíssimo, para juntos rezarmos o quinto dia da novembra das Santas Chagas. Vamos juntos lembrar a sua intenção neste novenário. Diga ao Senhor o que tanto você precisa e, se quiser, partilhe conosco. Filhos queridos, fervorosos e confiantes, façamos o quinto dia da nossa novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossa Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Você que acompanha a Novena das Santas Chagas do Brasil e fora do Brasil através dos aplicativos, divida conosco o testemunho, a graça que você recebeu, para que outras pessoas possam ser edificadas. Veja, escute esse testemunho. No ano de 2012, eu fiz um concurso para a professora e nesse concurso eu não passei muito bem colocada. E apesar de muitas lutas, não consegui me festivar como professora na Prefeitura Municipal da cidade de onde que eu moro, que é Presidente Prudente. E em 2017, houve novamente um novo concurso. E conversando em casa com meu esposo, nós resolvemos que eu iria para meio ano de trabalhar para me dedicar ao concurso, aos estudos. E nesse período, eu acordava, me preparava para as aulas, tudo que eu fiz cursinhos online e só parava de assistir as aulas no horário do programa do Padre Reginaldo Manzotti. E a minha mãe me deu esse terço, que tem a fitinha das Santas Chagas, que a minha mãe também, ela é uma associada, e ela sempre falava vai lesando e vai estudando e uma hora a sua bênção vai chegar, no tempo certo vai chegar. Durante o programa do Padre Reginaldo, ele falou assim, hoje eu vou pedir a todos vocês que vá na igreja, que fique uma hora diante do Santíssimo e que reze e peça que a sua garça vai chegar. E a minha irmã me ligou e falou assim, vamos na novena, hoje é o último dia e eu queria que você fosse comigo. E aí, na hora que o Padre estava passando com o Santíssimo, ele falou assim, peça, peça a sua bênção. E eu pedi, Deus me dá um sinal. E depois que o Padre passou o Santíssimo, ele falou assim, você aí que pediu um sinal, olha para a cruz, olha para o Santíssimo, esse é o sinal, Jesus morreu na cruz por você. Então eu fiquei feliz, eu pensei, nossa, ele está falando isso para mim. E eu fui, fiz o concurso com esse terço, fiz o concurso com essa fitinha amarrado na minha mão e saiu a classificação. Eu fui classificada, é um testemunho de coração, graça alcançada, graça testemunhada. Amado povo de Deus, a obra evangelizar é preciso, além da caridade, ela é intercessora. E a devoção da Santa Enxagas, Nossa Senhora do Carmo, São Pio de Petreutina, São José, são nossos intercessores. Por isso, saiba mais vendo este material. Petreutina, Itália. Na Igreja Sagrada Família, Padre Reginaldo Manzotti confiou a obra Evangelizar é Preciso aos cuidados de São Pio. A história do santo nos inspira a lutar na oração e na ação para aliviar o sofrimento de quem mais precisa. Você também pode viver esta missão. Torne-se um associado fiel e ajude a multiplicar o amor de Deus. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ah, queridos filhos, que bom que nós celebramos este quinto dia da novena. Você vai desistir? De forma alguma. Vamos insistir. Todos os dias nós estamos aqui. Marque esse horário. É um compromisso com o Senhor das Santas Chagas. Eu os aguardo amanhã. Deus os abençoe. Amém.